Fala galera, Giovanni aqui pra mais um vídeo e dessa vez galera o modpack que vocês me pediram muito Me pediram o modpack de aventura da versão, uma versão leve Só que galera, eu meio que me empolguei uns 2,5, 16 mil por cento E o modpack saiu um pouquinho pesado Mas, se senta na cadeira, vai que fica bom, vai que você gosta Vai que você sente uma inspiração em algum mod que eu botei aqui Pra você usar o seu modpack ou até você rode esse modpack no seu computador Eu não sei, você não sabe, nós outros não sabemos Então galera, vamos pro modpack de aventura, o super fofofoque, fofopec de aventura 2000 do Giovanni Que eu me diverti muito fazendo esse modpack, descobri muita coisa de mods que eu não sabia E galera, esse modpack é um modpack com mais dimensões que eu já fiz Ele tem mais de 10 dimensões Eu chutei o número de dimensões agora, mas é mais de 10, eu tenho certeza que é mais de 10 Mesmo chutando eu tenho certeza, olha que legal E galera, vamos pro modpack, vocês estão vendo aqui alguns mods já, né E, mano, eu tô muito feliz O modpack, ele tem 70 mods, mais ou menos E ele foi testado, tá E se você quer testar os modpacks antes deles virem pro canal Eu vou sempre postar Quando eu estiver fazendo o modpack Eu vou pedir umas pessoas pra testar As pessoas que me chamam no Discord Me chamar, tá, não adianta me adicionar Se eu me adicionar, adicionou, mas tipo assim Me chama no Discord, vamos bater um papo, vamos ser amigo Aí você me chama e você consegue testar o modpack E me ajudar a ver se ele vai dar certo ou não vai Eu sempre respondo todo mundo, pode demorar um pouco, mas eu respondo todo mundo sim E se você ainda não é inscrito no canal, não esquece de se inscrever aqui no canal Dá o like E eu espero que goste, galera, eu fiz com carinho Vamos pro modpack Galera, o próximo e primeiro mod que eu tenho a apresentar pra vocês É o Aether 2 The Continuation O Aether, galera, que é aquele mod super, super, super famoso Que ele volta pra 1.2.2 Um pouco mais clean Que agora não é mais Glowstones, né Você não precisa ir pro Nether Ah, você precisa simpar do Quartzo Mas não é mais Glowstones, galera Agora você pega, você faz o portal do Nether De Quartzo E joga água ali dentro Simples, bem simples E a gente chega pro Aether Que agora tem uma história Tem uma coisa mais chique, sabe Que você conversa com os parceiros O parceiro fala High E agora não é mais Aether Só é Aether 2 High Glance E você aqui, ó Tem o Edilso Edilso, amigo meu Amigo da minha tia ali E o Aether tá muito mais chique, galera Tem bichos novos E é aquela dimensão do céu, né If they have the hell Por que não have the cell? É isso, galera Questão aí, ó E aqui o Aether Eu explorei um bastante ele, ó Se eu bater no meu jotinho aqui, ó Eu andei muito ele, ó Fui em várias ilhas diferentes Que eu sou a Dora Exploradora da Aventureira Pra ver se eu achava o Templo das Valkírias Mas eu não achei Fiquei com preguiça Me joguei do céu E spawnei aqui mesmo Aí, deu foi foda Lembrando, galera Que uma coisa que eu percebia Com a Aether Ele não tem o portal de volta Pelo menos Eu não explorei a história, né E tal Mas ele não tem o portal de volta Vocês veem Você começa nesse centro aqui, ó Que ele, se não me engano Não tem uma cama Mas ele não tem portal de volta, galera Então O único jeito Que eu consegui até agora É pelo mapa Galera, eu travei o vídeo Pra dizer que eu sou burro O suficiente pra não ler Que a fogueira faz você Voltar pra sua casa Ali está escrito Return to the Overworld Que em inglês é Volte para o Overmundo E basicamente é a sua casa E eu sou burro Então Você tem que clicar na fogueira E ela volta pra sua casa Ela virou o portal de volta É isso Vamos pro vídeo Você dá teleporte Aí você consegue Ou Talvez você precise Fazer as coisas Pra voltar pra sua casa Porque mesmo você caindo Você não cai na terra Infelizmente O Aether 2 Não tá assim Não sei porquê Talvez seja um bug Ou alguma coisa assim Mas Você tem o Minimapa ali do lado E você consegue dar TP Na sua casa É só Clicar e fazer uma base E Vamos pro próximo mod Galera Depois do lindo Aether Galera O próximo mod Que eu tenho que mostrar pra vocês É o Apoteoses O Apoteoses É um mod de Eu esqueci o nome Calma aí Tá lembrando Encantamento O Apoteoses Ele traz Encantamentos Para o Minecraft E nas próximas versões Nas próximas Não Nas novas 1.15 1.16 Versão de burguês Ela Ele traz Novas bookshelves Tem até bookshelves De melancia O que é bookshelves? É assistante de livro Certo? No Apoteoses Você consegue Encantamentos novos Não tem só esses aqui Tem Aestars Rebounding Endless Ravis Covenger Tá 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 Cada um é uma coisa Diferente Dos novos encantamentos Do Apoteoses Eu boto aqui Da APO E vai vir todos Encantamentos Apoteoses Gente é muito livro É muito livro É muito livro É muita Livro Muita poção Muita flecha É diversão É diversão Ha 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 Diversão Aqui do lado também A gente tem o próximo mod Depois da Apoteoses Que é o Artifacts O Artifacts Galera É um mod de artefatos Ele é um mod Que eu ainda tô tentando entender Mas ele Cada um Cada um Desse artefatinhos aqui Ele Dá um estilo De jogo Diferente pra você Cada um faz uma coisa Diferente Aí você vem no artefato Você não tem que vestir No seu corpo Você só aperta direito Que ele aparece no seu corpo Olha que da hora E você fica com os artefatos No seu corpo O foda É que Eu não descobri como que Tira os artefatos Do seu corpo Então Tá vendo Eu tô com esses dois Eu tô com esses dois aí Vou ficar o vídeo inteiro Com esses dois De artefatos E cada um dos artefatos Faz uma coisa Você pode vir no artefato Apertar Shift E ele vai mostrar pra você Esses artefatos E meio que as múmia Tá fugindo aqui Tá fugindo do Demonstrar delas Mas galera O Atum Tá aqui no modpack E Cara Tô super happy Tô super very happy Porque é uma dimensão Que já é Carteirinha carimbada E agora Com essas novas alterizações 1.2.2.2.2 Ela ficou um pouco mais chique Tá até um 1 no meio do Atum Ah não É uma esfinge Esfinge girafa Mas galera Realmente O Atum É uma dimensão De deserto Onde você vai encontrar Pirâmides Calabouços Bandidos Calabouços Palmas E calabouços Palmeiras No caso E mais calabouços E bandidos E camelos E calabouços E Esses biomas secos E aqui não pega água Tá Não tentem colocar água Aqui Porque você não vai pegar Então caso você queira Refazer o seu portal Ai Perdi meu portal Meu Deus Onde que tá meu portal Tomou isso o culo Porque aqui você Eu fiz um portal Em cima do outro Mas Aqui você não vai conseguir Cooperar o seu portal Se você perder esse portal aqui Então recomendo Você sempre fazer um Um waypoint Como você faz Aperta B Bota aqui Sei lá Voltando Para a casita Que eu tomei espanhol hoje A gente bota Ai a gente volta Para a nossa casita Pelo portal Então não perde seu portal Tá bom O atum É a nossa segunda dimensão Aqui do mod Specs Beleza Vamos para o próximo mod Galera O próximo mod Já é outra figurinha Carimbada Aqui no nosso mod Specs Que é o Quark Galera O Quark Que é aquele mod Totalmente randômico Que adiciona melhorias Para o Minecraft Vanilla Ó A gente tem vários Melhorias Como É As As Walls de blocos Que não tem Walls A gente tem Pote De blocos Que não tem pote A gente tem Os itens flames De cor diferente Velas Esses tapetinhos aqui Que essas coisinhas chiques Que a gente bota na casa A gente tem escada de blocos Que não tem escada E coisas do tipo O Quark O Quark Também foi adicionado Galera Por um motivo Muito especial Porque nesse modpack Eu queria Deixar as cavernas Mais divertidas De explorar Meu Deus do céu Tem uma Blood Moon Puta que pariu Deixa gente Ó Erro técnico Eu vou tentar Esparar isso aqui Porque senão Vai ser meio tenso Tá Então vou estar parando A Blood Moon Porque não é uma coisa Muito legal Que se vê no momento Mas depois eu vou mostrar Para vocês O que é isso Tá Mas continuando aqui Com a nossa explicação O que eu queria falar O Quark Ele adiciona muita coisa Para melhorar a caverna Do Minecraft Só que o Quark sozinho Não faz muita coisa Então o que eu resolvi Eu também adicionei O Better Caves Galera O Better Caves É um mod Que aumenta as cavernas Do Minecraft E eu vou provar Isso para vocês Ó Ó Ó Ó Pra baixo Nossa Giovanni Caverna normal Cacá A gente vai descendo Galera Uma caverna de gelo Do Quark Toda chique Toda cheirosa Toda pomposa Uma caverna de gelo Do Quark Que vai se desaguando Em outra caverna Aqui do Better Caves Com muitas frutinhas Olha isso aqui É uma ravine dentro Que deu outra caverna Que chega em outra caverna Com um monte de baú doido Olha isso aqui Gente Não dá para ver Por causa dos shaders Mas eu Eu vou dar uma demonstração Para vocês Dá para ver né Que isso aqui É uma Fucking Água 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 Galerinha Água Sim Muitos rios de água Embaixo das cavernas Muitos Muitos rios de água Embaixo da caverna Gente Muitos As cavernas Estão totalmente diferentes Com a adição Do Better Caves Com o Quark Eu posso vir aqui Ó Entrar nas paredes Das cavernas E eu vou achar Outras coisas Do Better Caves Com o Quark Olha isso aqui Olha isso aqui galera Que da hora velho Dá vida As cavernas Sim Agora vocês tem Uns fucking biomas Para vocês Por lá embaixo Das cavernas Com uns bichos estranhos Do Divine Né Que esse mod me dá medo Mas você tem Biomas Totalmente complexos Embaixo das cavernas Agora Olha isso aqui galera Olha isso aqui É muito 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 Do chique Muito cheiroso Aí do nada Vem uma dungeon Totalmente doida E a gente vai Continuando andando aqui Cara O Better Caves Com o Quark Muda totalmente O jeito que eu enxergo As cavernas atualmente Tipo Totalmente Ainda tem mais coisas Que não estou conseguindo achar Porque é um pouquinho raro Mas Essa junção Foi uma das coisas Que me inspirou A fazer esse modpack Com certeza E vamos pro próximo mod Galera O próximo mod Galera Já falando É o Better FPS Galera O Better FPS Faz situações Como essa Que tá chovendo Pra um caramba Ficarem um pouco Mais leves Um pouco mais felizes Porque o Better FPS Ele basicamente Ajuda a melhorar O FPS Do seu jogo O Better FPS Veio aqui Só pra fazer isso mesmo Melhorar o FPS Do seu jogo Continuando Tinha mente Tcha 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 Tinha mente A gente também tem Galera O Bibliocraft O Bibliocraft É aquele mod De decoração Mais utilitário Que eu sempre boto No modpack Por causa do armor stand Que é bem melhor Que você pode colocar As armaduras nele O pot É um stand Também Que você consegue Colocar as poções As cadeiras E todos os decorativos A gente pode vir A pesquisar Por Bibliocraft E a gente vai ter Todos os decorativos Do Bibliocraft A nossa disposição Muito bom também Continuando também A gente também tem O BiomesApprendly Galera O BiomesApprendly Que eu vou dar Uma dica Pra vocês Dica essencial Vocês Começou no jogo Vocês já tem Que ir lá no mundo E trocar Pra BiomesApprendly Você troca A geração do seu mundo Pra BiomesApprendly Pra você poder Gerar todos os biomas Desse mod Porque esse é um mod Unicamente de biomas É literalmente só disso De biomas Você vai ter Muitos biomas Pra explorar Por causa desse mod Só que se você não trocar Você não vai ter bioma nenhum Né, fofa e fofa Vamos falar real Você tem muitos biomas Né, mas Se você não colocar Pra ter esses biomas Aí o jogo vai falar Ok It's good Veres e good Aí o jogo não bota Bioma pra você Aí você fica triste Você chora E você fala que Não tem bioma nenhum E que eu tava mentindo pra você Mas eu não tava mentindo pra você Ó Passando assim A gente tem aqui Esse bioma Ele é do Do Minecraft Só que modificado Pelo Biomes Aquela floresta vermelha Era do Biomes Aqui no mar No belíssimo Cheiroso mar A gente também Tem uma estrutura ali A gente tem um Recife de coral Ó Eu não sei se eu vou achar Pra vocês Eu quero achar Mas se o jogo não deixar Se o jogo não tá permitindo Aí eu não vou poder ajudar Desculpa, bati no microfone Que eu sou meio burro Ó Outro bioma do Biomes Aqui ó Uma floresta mais Uma coisa maltona Uma coisa mais verão-verão Ó Estrutura de outro mod Que eu vou citar mais pra frente Uma planície Esse aqui é uma planície do Biomes Ó A terra é diferente Tem umas florzinhas Tem umas florzinhas Aqui andando mais pra frente Spoiler de outros mod Que vocês já estão vendo Mas como eu não vou citar Vai ficar na curiosidade De vocês até chegar Nesse ponto do vídeo E o Biomes é basicamente Um mod que adiciona Muitos biomas Eu vou tá voltando agora Aqui no deserto também Tem umas novidades Tipo a Quick Soil E tal Que é a Ia Movediça Que se você entrar Você fica preso basicamente Só que é basicamente isso O Biomes adiciona Bastantes biomas Pra você explorar Esse aqui é um mini oás Esse aqui é um bioma também É um mini oás dentro do deserto E vamos pros próximos mods Galera O próximo mod É a Blood Moon Galera Eu fiquei um bom tempo Esperando a Blood Moon nascer E galera A Blood Moon É basicamente Uma noite Onde Os bichos vão começar A spawnar Com muita intensidade Muita Então se vier essa mensagem De Blood Moon Rising Se esconde Na sua casa E não sai de lá Olha como que o Cacto Fica galera Olha como que o Cacto Fica Isso aqui não é nem um Cacto Isso aqui é uma É uma É uma Oorm Que é uma Como eu posso dizer Como que é o nome É Minhoca Isso é uma minhoca de Cacto É um bicho do Divine Já os bichos vão começar A nascer com muita intensidade Eu fiquei esperando A Blood Moon acontecer Isso aqui é de outro mod Não é da Blood Moon E vamos ver o estrago Da Blood Moon A Isabelle está aqui do meu lado A criatura que está Comigo aqui em casa A Isabelle falou Oi Ela não quer falar no vídeo Mas galera Vamos ver Olha aqui Começou Começou O script do Ender Zoo O script do Ender Zoo A Isabelle viu isso aqui Uma vez Já ficou toda putinha O mutante Enderman Do mutante Das criaturas mutantes Começou Começou os bichinhos Começou os bichinhos Olha isso aqui Dois esqueletinhos Parece uma noite comum Mas não é uma noite comum É uma Blood Moon Beleza Os bichos Olha os bichos paulando Olha os bichos paulando Aí Aí Olha lá Estranhamente A lua não está vermelha Ela ficaria vermelha Eu acho que é por causa Dos shaders Que ela não está vermelha Mas os bichos Olha tem dois Mutante Enderman Você passa por meio Deste aqui Você está explodindo Basicamente A Blood Moon Ela está um pouquinho Um pouquinho Intensa A lua era para ficar Um pouquinho mais vermelha Dar um pouquinho mais de pânico O jogo ia ficar um pouco vermelho Mas olha a quantidade de bichos Este aqui é um lobisomem É uns bichos aleatórios Do Divine Ele está levando dano Porque ele vai se transformar Um vampiro ali Olha isso aqui Olha isso aqui Isabelle Olha isso aqui A Isabelle falou Meu Deus Galera Traduziu o que ela falou Aqui agora Fala oi Isabelle Oi gente Isabelle falou Oi gente E galera A Blood Moon É basicamente isso Então quando der O aviso da Blood Moon Se esconde Muito Espera ela passar Ou se você é muito cagão Você pode usar O Esse 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 Modo aqui O Blood Moon Aí você escreve Force E você Dá enter Que ela vai Parar Basicamente Se você for muito cagão Ou se você for muito muito cagão Você pode tirar esse mod Também do Mod Pack Caso você não queira Que a Blood Moon Aconteça Beleza Só que a Blood Moon É um desafio a mais Eu espero que vocês tenham gostado Dessa ideia De botar a Blood Moon Esses barulhos loucos Desses bichos Que também é meio estranho E vamos pro próximo mod Galera Galera O próximo mod Que eu tenho Vou mostrar pra vocês É o Shizzle Galera Que é o mod Que eu sempre adiciono No Mod Pack Que é o mod de construção O Shizzle Ele adiciona variáveis Dos blocos Lembrando O Shizzle Ele sempre vai estar No Mod Pack meu Por causa disso Eu posso vir aqui Pegar um bloco qualquer E fazer várias variáveis dele Ele não é um mod Que adiciona muitas coisas Além de 28 páginas De puro bloco E é basicamente isso Você pode vir Você pode pegar o bloco de terra Pegar a Shizzle Que é o item Que o Shizzle adiciona Chama Shizzle O entalhozinho aqui Colocar o bloco de terra Dentro dele E ele vai ter várias variáveis Do bloco de terra Para você usar Tipo Brick de terra Galera Olha que chique Para você fazer As suas construções Basicamente Esse é o Shizzle Continuando aqui também Nem vou cortar o vídeo A gente tem aqui galera O Crash Armor Mod Beast Master O Crash Armor Mod Berserker Mage and Narcher E o Crash Master Necromancer E Paladins Que é isso São classes galera Esse mod Ele adiciona classes A partir das armaduras Calma ai que eu tomei Os onzos Cada uma dessas armaduras Aqui é uma classe Diferente Que você pode fazer No jogo Você pode ter todas Basicamente As que eu vou mostrar Para vocês É essa aqui Que eu gosto muito 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 Que é a Paladin Que você vai fazer Essa armaduras Essa espada Essa espada Essa espada da Paladin Basicamente É muito Muito legal O efeito Dessa armadura Você consegue Isso aqui Muito fácil Só com ouro E ferro Ai volta Gladius Lux Para você Eu achei o nome Chique Também uma coisa Uma coisa mais League of Legends Uma coisa mais Lux Mas vamos lá Galera Continuando aqui Para a segunda classe Que eu quero mostrar Para vocês Do resto Eu quero que vocês Mesmo Desculpam Por conta cópia Eu quero mostrar Para vocês O Necromancer O Necromancer Galera É uma classe Que ele vai Ressuscitar Os mortos Basicamente E você consegue Controlar os mortos Então com Essa aqui Com a que O nome desse item É Umbra Calvaryae Você consegue Fazer Minions De zumbi Que vão Atacar Bichos Para você Esses são Os minions Que você consegue Atacar Eles vão te seguir Eles não vão te bater Eles vão atacar Os bichos Para você E você consegue Fazer isso Com a classe Do Necromancer Aí você consegue Matar os seus próprios Minions Já que se você For um bom senhor Aí você vem E mata os seus próprios Minions mesmo Que você vai Matar os seus minions Eu estou matando eles Porque eu quero Continuar mostrando Os mods Para vocês Galera Porque senão Eles vão ficar me seguindo Até serem mandados Para o Nether De novo Porque acontece assim Nesse negócio Eles são mandados Com o Nether Calma aí Que começou Uma chuva Aqui Eu vou tirar Vocês viram Que abriram Um portalzão Aqui Depois eu vou mostrar Isso para vocês Melhor E galera Vamos para o próximo mod Eu não estou fazendo Cortes Porque eu quero Que seja rápido O próximo mod Galera É a Dimensional Doors A Dimensional Doors São portas dimensionais Que você mesmo Pode fazer Com que elas se linkem De um lugar Para o outro Andando pelo mundo Você vai encontrar Portas do nada E elas vão te levar Para portas instáveis Para dimensões instáveis Onde você pode conseguir Baús Blocos Minérios E várias coisas Diferentes E caso você morra Naquela dimensão Ou caia no vácuo Naquela dimensão Ou pisa em falso Você é teleportado Por limbo Onde vai ter Olhões Te olhando De todos os lados É um mod Super interessante E que vale Muito a pena Explorar Você consegue fazer Ligações Por exemplo Da sua casa Até o Nether Por uma porta Olha que legal Esse mod Ele adiciona Tudo isso aqui Vou mostrar para vocês Dimensional Doors Ele é bem pequenininho Ele adiciona Tudo isso aqui E com essa nova Atualização Ele está adicionando As fábricas de realidade De cores diferentes Olha que coisa chique Porque a fábrica de realidade Ela é totalmente preta Ela é totalmente black E ela não tem iluminação Ela fica assim Agora você consegue fazer isso Com os outros blocos Olha 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 Esse aqui é totalmente white Totalmente black E você consegue ele E ele nessa versão Faz isso Que é de adicionar A fábrica de realidade De outras cores Basicamente O Dimensional Doors É você ligar Portas por dimensões Beleza? E vamos para o próximo mod Galera O próximo mod Que eu quero mostrar para vocês É o Divine RPG Galera Aquele mod Totalmente completo De exploração E mineração E destruir mob E destruir boss Tudo isso tem no Divine Ele tem milhões de armas Milhões de blocos Milhões de criaturas É um mod muito louco E muito, muito completo Ó Tô passando aqui Tem 16 páginas Só do Divine E ele adiciona Tudo isso de dimensão Ele adiciona no total 3, 4, 5, 6, 7 7 dimensões Galera 7 dimensões Essa aqui Sendo a primeira Que é a coisa Coisa fofinha Coisa fofinha Que é uma dimensão Parecida Bem parecida Com a Eder Que chama Eden Se eu não me engano Ó Bem parecida Com a Eder Essa aqui Eu tenho um pouquinho De medo Eu confesso Eu tenho um pouquinho De medo Então até vazando Já Eu nunca joguei Muito bem Esse mod Porque Eu meio que Sou meio cagão Para jogar esse tipo De mod O próximo mod Que eu quero mostrar Para vocês É o Wastone Galera O Wastone Também está nesse mod Pack E eu fiz aqui O Stone Do Reginaldo Do RPG Que é referência Aqui ao Divine RPG Que a gente pode Vim aqui Para a base Das gotazonas Que é aqui Na minha base Normalmente Eu botei Wastones Fazer essa ligação Para a gente ver Como que é o funcionamento Do Wastones Wastones São essas pedras Que você pode encontrar Em vilas Ou até mesmo Craftar Aqui tem uma Wastone Calma aí Que está no modo cheat Aqui tem uma Wastone Esse jeito Que você crafta Uma Wastone Você pode encontrar Ela em vilas Ou até craftar Suas E você faz Essas ligações Para você De um lugar Para o outro Galera O próximo mod Que eu quero mostrar Para vocês É o Iron Shashes Galera Que é aquele mod Que adiciona Baús Melhorar No Minecraft Sendo eles Doados Do Iron Que é o primeiro Barul Para Gold Para Diamond E depois Para Crystal Que fica chique Cheiroso E logo após ele A gente tem A nossa glorificada Twilight Forest Que é aquela dimensão Do Crepúsculo Onde você consegue Derrotar bosses Prazer armaduras Itens Que se passa Numa floresta É uma floresta Totalmente diferente Com novas árvores Com novos monstros Com novos biomas Totalmente Única E divertida Para você Explorar Eu vou andar reto Aqui Só para não perder O meu portal E ver se eu consigo Achar uma estrutura Para vocês O Twilight Está aqui Todo cheiroso E vamos para Aqui Esse aqui é o Thorns É um dos biomas Da Twilight Forest Que é um bioma Só de espinhos E a gente já tem Aqui uma estrutura Olha o tamanho Disso Esse aqui É a ala Do gigante Que é basicamente Onde está o gigante Da Twilight Forest Que a gente tem que Subir no pé de feijão Subir de pé de feijão Do gigante E a gente consegue Chegar nessa área Que é toda protegida E é um castelão Gigante enorme Não tem só isso aqui Na Twilight Tem muitas outras coisas A Twilight é um mod Muito conhecido Aqui está a casa do gigante Olha isso aqui é uma árvore gigante Tudo gigante Pedra gigante Coisa gigante A Twilight como eu estava dizendo É um mod bem conhecido Bem bem conhecido Então eu acho que Isso aqui Isso aqui Isso aqui é uma Giant Cobblestone Aqui olha Giant Cobblestone Isso aqui é uma Giant Cobblestone A Twilight é um mod Bem conhecido E eu sempre adiciono ele Porque eu acho que Muita gente gosta E ninguém perde o costume De jogar esse mod E vamos para os próximos mods E próximas dimensões também Galera o próximo mod É o Inventory Pets Galera que é aquele mod Que eu sempre também adiciono Que é aquele mod Onde você vai ter Pets no seu jogo É como eu posso dizer As seus ajudantes Que você consegue Encontrar ele em árvores Você consegue encontrar Eles no céu também Numas nuvens E cada um tem um efeito Diferente Por exemplo O Enderman Pet Que te teletransporta Literalmente Ele te teletransporta Ó O Enderman Pet Quando você tiver ele Você vai poder se teleportar Para onde você está Olhando basicamente Esse aqui ó Também ó Vamos pegar um Vamos pegar um aleatório Aqui ó O Ender Chest Ele vai Abrir um Ender Chest Basicamente O Bad Chest Você vai poder Dormir nele né Você vai clicar aí E você vai poder dormir Basicamente também Ó Falei basicamente Duas vezes O Creeper Shash O Creeper Shash Não Creeper Pet Ele explode galera Ele explode ó Esse aqui é bom Para minerar Esse é bem bom Para minerar E cada um desses pets Você consegue Encontrar eles no mundo Eu tenho uma Dicazinha para você No final do vídeo Que o inscrito Que estava testando O meu modpack É Me ajudou O avocado Ele estava testando O modpack para mim E ele falou disso Eu achei super interessante Eu queria explicar Para vocês depois Eu vou falar no final do vídeo Diquinhas de como Começar no modpack Beleza E vamos para os próximos mods Galera O próximo mod também Que eu fui adicionado Foi o Rustic Que é o mod mais decorativo Que eu vou até mostrar Para vocês aqui Todos os itens do Rustic Esse aqui são todos Os itens do Rustic Ele é um mod mais decorativo Não é uma coisa mais Uma coisa mais vintage Uma coisa mais house Para você colocar na sua casa E logo do lado dele A gente tem aqui O Sign in Pots Que eu botei basicamente Porque É Botei até aqui A Pelicularista Ali para o lado Gigi Barbearia Que é meu Barbearia Junto E Raíssa Colheres de Cias Apontada A Pelicularista E a Barbearia Da Gigi Está do mesmo lado Mas gente Esse mod Ele adiciona basicamente Placas Para o seu modpack Não Para o seu jogo Está aqui o Sign in Pots Para a gente dar uma olhada Quando você colocar a placa Ela vai ficar virada Para aquele lugar Se você tiver isso aqui A Sign in Pots Rant Você pode Alterando O lugar da placa Estou mostrando aqui Para vocês Aí você vai dando Uma giradinha E você vai alterando O lugar Onde está a placa Para você Não ficar perdido Na placa Ou por exemplo Você quer apontar Para lá E a placa Está apontada Para lá Você vem E altera Aqui com A Sign in Pots Rant Que tem essa Recipe Bem simples Na verdade Bem Bem Simples Continuando os mods Que estão aqui A gente tem aqui Atrás O Vampirisme Galera Que tem sim A folha de vampiros Aqui Que o Vampirisme É aquele mod Onde você tem Os vampiros Minecraft Você pode se transformar Num vampiro Você pode Ser um caçador De vampiro E é basicamente isso Você pode se transformar Num vampiro Ou ser um caçador De vampiro É bem legal esse mod E muitos inscritos Pedem Muita gente Pedem Para mim Muitos amigos Meus Pedem Para eu colocar Nos modpacks Tem um amigo Meu que joga Nos modpacks E eu resolvi Colocar de novo Já que todo mundo Gosta Vamos colocar de novo Basicamente Do lado A gente tem aqui O Advanced Backpacks Que é o mod Que adiciona As backpacks Para o Minecraft Só que não Aquelas backpacks De item couro Essas aqui São 3D Realísticas Chique Você pode colocar água Pode colocar lava Você pode dormir Nessa backpack Também tem umas Que você pode dormir E são todas Todas dinâmicas E todas divertidas Para você Se deaventurar Aqui no modpack O próximo mod Que eu adicionei Também É o Arla Galera que mostra Os É Que mostra o nome Dos blocos Ali em cima O Jay Que você pode Pesquisar O mod Aqui Você pode pesquisar Receita Apertando o R Num bloco Você descobre Como que ele é feito E apertando o U Você descobre Como você pode utilizar Esse bloco Ou item Ele mostra Todos os itens Do modpack Aqui O Jay Beleza galera O próximo O próximo também Que eu adicionei Foi ali O Jornis Minimap Que quando você apertar J Ele vai abrir O mapa Para você E você apertando B Você consegue Fazer um Waypoint No Jornis Minimap Para você nunca Se perder Da sua casinha Olha que legal Giovanni Preocupando Na sua Beleza E sanidade O modpack Galera É o Dynamic Trees Galera Aquele mod Que eu fiz Mod Showcase Algumas semanas Atrás Que deixa As árvores Mais dinâmicas Que quando você Bate aqui No toco Ela cai inteira E também adicionei Junto com o Dynamic Trees Algumas adições Para que ele funcionasse No Biomes A Plantly No Twilight Forest No Atum E em mais algum mod Que eu não me lembro No Vampirismo E também Eu fiz essa adição Para que ele funcione Nesses mods Também Próximo mod Que eu adicionei Galera Foi o Witchery Que está aqui Witchery não O Wizardry Que está aqui Que é aquele mod Que você pode se tornar Um mago Isso aqui é um portal Do Wizardry Só que eu não Sei mexer no Wizardry Então eu não vou Falar para vocês Como que funciona Isso aqui Então isso aqui Vai estar mais para vocês Fazer como lição de casa Para vai que vocês gostem Do mod E façam suas magias Aqui no modpack O próximo mod Que eu adicionei Também galera É o Dragon Mount Galera Que vai você ter O seu dragão De estimação Aqui no Minecraft Olha Eu posso até mostrar Um dragão para vocês Você consegue montar eles Vou pegar esse aqui O dragão da floresta Chique Você consegue montar Esses dragões enormes Aqui com o Dragon Mount E o próximo mod Que eu também adicionei Foi o Corel Tombstone Eu normalmente Coloco Gravestone Só que esse aqui Eu botei o Tombstone Não sei por que Ele é bem legal Quando você morre Fica essa Essa lápide No lugar que você morreu E logo após isso Vai sair E começar a sair Umas névoas Dessa lápide É bem legal É bem chique É bem detalhado Esse mod Também Dá um pouquinho de medo Mas é bem legal Esse mod Eu quis adicionar Para fazer uma diferençazinha No modpack Galera O modpack Também adiciona Três mods De dungeons E um mod De ruínas O Doomlike Dungeons O Roguelike Dungeons E o No More Dungeons Se não me engano E de ruínas A gente tem o Ruins Que é bem simples Esse aqui É um barco Se não me engano É o Dungeon Tactics Esse aqui O último mod É o Dungeon Tactics Esse aqui é um barco Do Dungeon Tactics Por quê? Porque ele adiciona Esses barrios aqui E esses barrios É só do Dungeon Tactics Esses mods de Dungeons Eles você vai encontrar Pelo mapa Embaixo da terra Em todos os lugares E eles vão agregar O que galera? Mais e mais Calabouso Para você explorar No seu Mindseraft Você vai ter Muitos e muitos E muitos Calabouso Para explorar Tem também Essas estruturas doidas Aqui no meio da terra Esses negócios doidos Aqui É tudo doido É tudo doido Mas É uma coisa chique Uma coisa divertida Uma coisa cheirosa Para você explorar No seu Minecraft O próximo mod Também que eu adicionei Galera É o RPG Inventory O RPG Inventory É aquele mod Que adiciona As luvinhas Os anelzinhos Os colarzinhos As capinhas Que você pode colocar em você Te dando Te dando atributos especiais Mas Giovanni Como coloca essas coisas em mim Giovanni Ah você não sabe? Pois eu te conto Você aperta Shift E você vai abrir o RPG Inventory E você vai abrir o RPG Inventory E você pode colocar nas suas mãos Luvas Capas Necklaces Ringas E muitas outras coisas O RPG Inventory também Você pode Ele também tem uma ligação Com esse mod aqui Galera Esse mod aqui Das classes E quando você é um Beast Que é Esse aqui é o Beastmaster Você pode criar um pet Boo por exemplo Tem o pet do Boo Aí você vem no seu RPG Inventory E bota o pet do Boo Aqui ó Que agora você tem O pet do Boo Pra você Olha que legal O RPG Inventory Juntando com o Artifacts Tá vendo a caveirinha Do Artifacts ali? Ó É muito legal Ver os dois mods Se juntando E deixando você tunadão Outro mod Galera Que eu adicionei Foi o Maw Creatures Galera Que muita gente me pediu também Que é o mod Das criaturas Ó Eu tenho aqui um leopardo Eu tenho aqui Vamos lá Eu peguei três Eu peguei três bichos aqui Vou mostrar pra vocês Esse mod Vamos lá Tem um leopardo aqui Quando você bota na neve Ele é da neve Aqui você bota Tem várias Várias condições Os coelhinhos fofinhos Que quando você Sério Só de você clicar No coelhinho Ele vira seu bichinho Vamos botar aqui ó A Dilson Que vai ser o nosso Coelhinho fofo Que é a Dilson Acima da cabeça da gente E aqui um Deer Que é um Chicofo E a gente tem muitos Muitos animais Do Maw Creatures É um mod muito famoso O Veno Xtreme Eu lembro que ele Ele mostrou esse mod Pra todo mundo E o Maw Pack Também tem o Maw Creatures Pra deixar o nosso mundo Um pouco mais completo Mas além do Maw Creatures Eu como sou meio doido Da cabeça Também adicionei O Exotic Birds Galera Porque eu sou doido O Exotic Birds Eu também Eu fiz vídeo Showcase Do Exotic Birds E dessa vez Galera Nessa versão Do Exotic Birds A gente tem as Fênix De outras cores Olha Olha que foda As Fênix De outra cor O Exotic Birds Também tá aqui No Mod Pack Pra você poder Domar uma Fênix E ver animais aleatórios Toda hora Na sua telinha Aí de casa Continuando Aqui galera O nosso Mod Pack Eu também adicionei O Ender Zoo Galera O Ender Zoo Que é um mod Que adiciona Criaturas novas Ao Minecraft A gente tem aqui Por exemplo O Fallen Steeds O Wither Cat O Dairy Wolf Que são As criaturas doidas Aqui do Ender Zoo Que a gente pode encontrar Ó São essas criaturas doidas Do Ender Zoo Que a gente vai encontrar Pelo mundo Na noite e tal Só pra dar um pouco Mais de Como pode dizer Realidade Pro nosso Minecraft Outro mod Que eu adicionei É o Dynamic Surroundings Galera O Dynamic Surroundings É esse mod Que tá mudando Totalmente Os sons do Minecraft Você pode perceber Que os sons São um pouco diferentes E é um pouco difícil Se acostumar Mas ele muda totalmente Principalmente lá na caverna Vai ser uma cascata doida E caso você não consiga Se acostumar É só você tirar O Dynamic Surroundings Lá da pastinha Mods Que volta ao normal Com os sons do Minecraft Mesmo Tá galera Eu só quis colocar Pra fazer uma gracinha Mas caso você não consiga Se acostumar Ou dê algum bug Essas coisas É só tirar o Dynamic Surroundings Lá da sua pastinha Mods E agora galera Vamos continuar Pra mais mods Galera Os próximos mods Que eu quero mostrar Pra vocês Que foram adicionados Modpack Que a gente pode Aportar a ver Que agora É o Optifine Que tá me possibilitando De usar os Sages Deixar as coisas Mais chiques Ó Esse aqui é o shaders Que eu uso Tá O Silders Vibrate Shaders V1 17 Extreme Esse é o shaders Que eu uso Tá E o Optifine Tá aqui Basicamente Pra gente poder Configurar o modpack E não deixar ele tão pesado Assim O próximo mod Também É o Mounds Imóveis Galera Que é um mod Acho que pra mim Essencial Que é um mod Que adiciona Essas criaturas Perfeitas Perfeitas Como o Ferros Ou o Frostmall Que são duas criaturas Perfeitas Cada uma delas Trazendo uma mecânica Única de se enfrentar E também Drops únicos É um mod A gente tem O Ice Crystal Que é ali Do Frostmall E a gente tem aqui O X of Thousand Metals Cada um deles Tem um estilo De game único Por exemplo O X Quando você dá o direito Ele bate na sua frente E ele mata As criaturas Que tiver na sua frente De um estilo louco Olha isso Que doido E o Ice Crystal Galera Ele congela Criaturas Ele vai dando Um dano de Tick Por um segundo E depois Ele congela A criatura Basicamente Eu não sei Se funciona no dragão Ah Funcionou Aí ele congelou O dragão Como o dragão É enorme Eu acho que não Pegou O efeito De animação Mas ele congela E não deixa o dragão Bater Olha que legal Que chique Próximo monte Também galera Que vocês já viram Lá na Blood Moon É as Mutante Beast As Mutante Beast Tá aqui como um desafio A mais Pra gente ter No nosso Monte Pack Cada Mutante Beast Ela vai dar pra você Uma coisa diferente Pra você usar Por exemplo Essa armadura Doida aqui De Mutante Skeleton Que eu nem vou colocar Por causa dessas Doideiras aqui Que eu botei No meu corpo Mas as Mutante Beast São basicamente Aquelas criaturas Enormes Enormes Que são As criaturas Do Minecraft Só que na versão Mutante Por exemplo O Mutante Enderman Que é um dos meus Favoritos E o Zombie Que é fodão E a gente tem Os Snow Golem Pra bater neles Que eu acho foda A gente vê Essa treta De Snow Golem Com o Mutante Dawn Quando você mata O Mutante Enderman Você pode pegar A mãozinha dele E você pode Ó, ó, ó Que chique Ó, ó, ó Meu Ó Você também consegue Transportar Se eu não me engano Apertando o Shift Direito E você se apertar Só o direito Você pega o bloco Pega o bloco Você pode jogar o bloco Ele vai ficar paradão Aí ó Se você apertar Shift Com o direito Você teleporta E se você apertar Direito Você pega o bloco E joga o bloco Você pode apertar Direito uma vez Pra pegar o bloco E a segunda vez Pra jogar o bloco Bem legal Pra reposicionar Alguns blocos E a gente tem O Nether X Aqui pra completar Essa coisa mais Minecraft Vanilla Que eu vou entrar Aqui no Nether O Nether X Ele é basicamente O Nether melhorado É uma melhora Do Nether Pro Minecraft É adicionando Biomas novos Do Nether Blocos novos Criaturas novas E estruturas Novas também No Nether Olha que legal Fem tá na 1.16 Tá galera Esse aqui É 1.12.2 Mesmo Olha que da hora Tem um bichinho Já ali Mas aquilo ali Nem é do Do Nether X Aquilo ali é do Divine Ó O Nether X Ele adiciona toda Essa atmosfera Única no Nether Que deixa ele Um pouquinho mais desafiado Galera o próximo mod Que eu tenho a apresentar Pra vocês Infelizmente Tá dando um erro No meu mundo Porque eu tô com Uns cobreminhas Nesse mundo aqui Porque ele tá Entre várias versões Mas o próximo mod É o Tropicraft Galera que é o mod Que adiciona os trópicos Ao Minecraft Os trópicos Eu diria Bahamas Essas coisas chiques Que vai ser Tudo adicionado aqui Ao Minecraft Ou seja Você vai conseguir Ir pra ilhas tropicais Aqui no Minecraft Como você faz isso? Você precisa de duas coisas Você precisa de uma Pina colada Que é esse item aqui E você precisa de uma Beach Beach Cadeira de praia Uma beach de cadeira de praia Aí você senta na cadeira de praia Ao pôr do sol E bebe a pina colada Você vai ficar doidão E vai ir pros trópicos Basicamente E vai criar esse portal aqui Eu fui pros trópicos Desse mundo Tem até essas bolhas aqui Essas bolhas só nascem Nesse portal Só que tá bugando Eu não tô conseguindo Entrar lá de novo Eu vou ver isso aqui certinho Mas você vai conseguir Ir de boa Pros trópicos E após pros trópicos Lá tem bosses Pra você enfrentar Turacões Tornados E uma água clarinha Uma coisa tão linda Gente É tão lindo É um dos meus Muitos favoritos Por causa Que eu sempre quis conhecer As ilhas tropicais As ilhas tropicais Como Bahamas Ou até a Polinésia Só que né A posição financeira Não tá conseguindo Comprar nem o Minecraft Original Então a gente fica Aqui na A gente fica no Minecraft E a gente tenta Por lá aqui mesmo Mas galera Basicamente O mod é esse Galera E vamos Para as próximas dimensões Galera A próxima dimensão Que eu quero mostrar Para vocês Até tirei os shaders Para isso Olha o sacrifício Que eu fiz É o Erebus Galera A dimensão Onde a barata Que você pisou Agora que vai pisar Em você Vamos para lá Onde é a dimensão Dos insetos Assassinos Eu tenho um pavorzinho De inseto Então eu odeio Esse mod De coração Amo ver gente jogando No caso que essa pessoa Não pode ser eu Porque eu realmente Não gosto de inseto Essa dimensão Ela buga com os shaders E o Mal Critters Ele dá uma interferência Olha o tamanho Desses bichos Olha o tamanho Desses bichos Olha isso aqui Olha isso aqui Olha isso aqui Eu não tenho Eu não tenho sanidade mental Para ver uns bichos Desses gente Então por isso Que eu não entro Nessa dimensão Mas é uma das dimensões Mais completas Do Minecraft Ela adiciona Desde varinhas Para você Fazer blocos Voltarem a vida Vamos entrar aqui No Erebus Todo um sistema De armaduras E montarias Vários biomas Só do Erebus Vários mobs E várias plantas É um mod Totalmente complexo E completo Mas que eu tenho Um pouquinho de pavorzinho Que eu sou meio cagão E se você gosta Desse tipo de mod E você não tem Nojo de inseto Igual eu tenho Vê se o Diversinho De Nerebus É um mod legal É um mod Diversinho É um mod Para a família Ou não Mas se você tem Um pavorzinho É simples Deleta o mod Da sua pasta Eu faria isso Provavelmente Se eu estivesse baixando Esse modpack E estaria conhecendo O meu eu De outra dimensão Mas é isso galera Vamos para os próximos mods Galera o próximo mod Que eu tenho a mostrar Para vocês É o The Midnight Galera Um mod que ainda está Em desenvolvimento E que está muito Muito lindo Na 1.15.2 O The Midnight É simplesmente Um mod Que eu só consigo Explicar Na The Midnight Que é A noite Galera Ao meia noite Eu vou vir aqui Setar meu time Para o set E botar aqui Um time de noite 4 horas da manhã E vocês vão ver Galera Que a noite Ela vai começar A spawnar Portais No seu mundo Portais Tem uma aurora boreal Ali Meio louca Achei Galera Achei aqui O portal Essa fenda Aqui Quando a gente Olha para ela Ela revela Mob esperto Está vendo Ela faz um barulho Bem extenso E quando a gente Entra nessa fenda Recomendo vocês Ter um ponto de teleporte Para cá Caso vocês não achem Uma fenda Para voltar Ela se fecha Tem uma fenda Aqui para você voltar Ela se fecha Ela só vai nascer Realmente na meia noite E ela traz a gente Para essa dimensão É uma dimensão De cogumelo De 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 uma pegada Mais carbonizada Cheia de poças E biomas De cogumelo Basicamente Com muito cogumelo E tem dois mobs principais Que é o rifter E esse cervo O rifter Ele te ataca Esse cervo não Aqui a gente tem Uma Uma floresta De cogumelos Que poderia ser assim O nether Com essa Essa parte brilhante Para dentro Nossa é perfeita Essa parte brilhante Para dentro E a gente está aqui Agora na The Midnight Que é uma das dimensões Do modpack Eu falei que tinha A dimensão Para dar e vender Nesse modpack Eu falei Ninguém quis Para ouvir E essa aqui Basicamente é a Midnight Eu ainda não conheço Muito essa dimensão Então É uma coisa Que vocês vão ter Que explorar Por conta própria E me contar Nos comentários O que vocês estão achando Desse modpack Lembrando Que o portal Só vai spawnar A meia noite Então quando dá Ter umas 12 Ali Você vai achar Um portal De volta Mas como eu sou Cheater Como eu sou Bem cheater A gente vem aqui A gente aperta O nosso J Vem no waypoint E volta E volta para a base Os últimos dois mods Do modpack A gente tem aqui O Between Langes O Between Langes É um mod Que eu vou falar Para vocês Primeira coisa Que você tem que fazer Antes de entrar Na sua dimensão Se você está usando Shaders Tire o Shaders Tire Eu vou pausar E vou tirar o Shaders Num piscar de olhos De uma mágica rápida Galera Tirei o meu Shaders Aqui Meu belo Cheiroso Chic Shaders Porque se você Entrar na Between Langes Com Shaders Ela vai travar Meus lindos Ela vai congelar Sua tela E você não vai ver O que está fazendo Aí você entra Na Between Langes Essa árvore Você tem que criar Essa árvore Eu vou Depois eu vou explicar Certinho como você cria E essa é a dimensão Da Between Langes A Between Langes Ela já fala Para você na cara Ela vai te dar Horas de exploração Horas Então Só aqui Só na Between Langes Você vai ter Horas de exploração Esse aqui já é um bicho É uma cabeça Numa árvore Ela vai te dar Horas de exploração Então gente Só aqui você vai ter Muito tempo passado Só explorando Essa dimensão Porque ela é Muito Muito rica Muito Muito rica Por que Between Langes Porque essa dimensão Ela está entre O Overworld E o Nether A gente pode ver Que tem uma fenda Ali Que isso aqui É o Overworld Galera Você vai ver Que vai ter nuvens Passando aqui E essas nuvens Elas estão No Overworld O céu da Between Langes Tem uma fenda enorme Que mostra o Overworld Eu juro pra vocês Eu não esperava Que esse mod Ia ser tão completo Quando eu achei ele Ele é muito divertido Ele é muito Muito interessante Tipo A paisagem dele A paisagem dele Tudo foi bem feito Tem milhares de estilos De plantas diferentes Pra você dar um clima Totalmente natural Pra Between Não é aquela coisa Que você diz Ai Fiz três estilinhos De plantas Já dobrão Não Você não tá bom Você Você tá Normal Só que a Between Langes Tá muito 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 completa Combinar ela Com outro mod Galera Eu também adicionei O Wings Galera Que é aquele mod Que eu adicionava Naquele mod Primeiro mod Que eu fiz Que é o mod Das asas Você cria essas asas Com o minério Que você encontra Lá nas cavernas Ó Essa é o Recipe Esse Fire Dust Que você vai encontrar Lá nas cavernas E você vai precisar Isso aqui também Que é uma ametista E ela vai abrir as asas Ó Bugou a capa ali Mas ela abriu as asas É uma animação Muito fluida E você realmente Vai tá voando Tá Não é igual O Angel Ring Você realmente vai tá voando Você olhou pra cima Olhou pra cima Olhou pra baixo Olhou pra baixo O Angel Ring É mais um criativo Mesmo no Minecraft Tem vários estilos de asas Ó Tem esse aqui também Ó A de Angel Que eu acho tão fofinha Tão chique Tão cheirosa E galera Esses são os mods Que eu adicionei Nesse modpack De aventura Com a capa toda bugada Eu venho aqui Dar a minha finalização Pra vocês Eu espero que vocês tenham gostado Do modpack Eu me esforcei muito Pra deixar ele único Diferente E Ter horas de diversão E Me conta nos comentários O que você achou Do modpack Ele não é um modpack leve Já vou avisando Pra vocês E se você quer deixar Esse modpack leve Você já pode começar Tirando o Between Lens O Between Lens Por si só Pesa 100 Megas Tá bom O Between Lens Só ele Pesa 100 Megas Então se você quer Então se você quer deixar o Between Lens Você tira o Between Lens Tira o Dynamic Surroundings Você tira o Dynamic Trees Com todas as suas É Com todos os seus addons Que vai estar em sequência E tira algumas dimensões também Principalmente o Erebus Você pode tirar o Erebus A hora que você quiser Tira o Erebus Eu espero que vocês tenham gostado Galera E vamos lá Eu quero dar umas dicasinhas Pra você Quando você estiver andando Pela floresta Você vai encontrar Árvores Comuns Essas árvores comuns Elas são do Inventory Pets O Inventory Pets Não tem compatibilidade Com o Dynamic Trees Então você consegue achar Os Pets Muito, muito rápido Por essas árvores comuns O inscrito que me ajudou Nisso O Avocado Ele Ele deu essa dica Pra gente Pra gente poder Procurar Pets E ficar muito forte Mais rápido Pra gente poder se aventurar Em outros lugares Só indo em árvores comuns No meio das florestas Outra coisa Se você está no perto De um bioma de deserto O bioma de deserto Ele vai estar lotado Daquelas boas Daquelas bolas Que fica saltitando Quebra aquilo Quebra Dá um tapa naquilo Aquilo pode dropar ferro Pode dropar cana de açúcar Pode dropar até diamante Então Bate naquilo Que vai dar tudo certo Essas foram as duas Dicas simples e básicas Pra você começar Aqui no Modpack E a minha dica Mesmo Como eu mesmo falando Eu recomendo vocês Começarem pela Twilight Forest Que é o mod Mais simples De você começar Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado E Eu estou muito feliz De ter trazido mais um Modpack Do canal E até a próxima galera Se você não é inscrito Dá o seu inscrever aqui Dá um like E fala o que você achou No comentário Fui! Tchau! 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 Tchau!